Bom dia na Galiléia Falava com ternura de amor aos seus irmãos Seu rosto esplandecia a paz que ele trazia Fazer impenitência sempre, sempre João dizia Fazer impenitência sempre, sempre João dizia Viva João Batista, viva o Precursor Que João Batista anunciava o Salvador Que João Batista anunciava o Salvador As margem do Jordão, João batizava o povo Dizendo que Deus viria instaurar o reino novo Dizendo que Deus viria instaurar o reino novo As vezes João se zangava com os duro de coração Dizendo que já estava muito perto a salvação Dizendo que já estava muito perto a salvação Viva João Batista, viva o Precursor Porque João Batista anunciava o Salvador Porque João Batista anunciava o Salvador